Vila me faz crescer Vila me faz querer parar Vila me faz pensar Em tanta coisa que eu nunca vim pensar Vila me faz viajar Vila me faz até sofrer Medo que dá para conquistar Vou ter que fazer, vou merecer Vila de aceitar Vila de navegar Eu acendi e ela Jogou no mar Vila me faz viver Vila me faz querer mudar Ela é que me dá asas pra voar Ela é que me dá força Ela é que me dá asas Ela me dá em casa ou em qualquer lugar Ela é que me dá força Ela me dá em casa ou em qualquer lugar Vila me faz ter fé Vila me deixa assim aberto Vila me dá surpresa De quem sofreu Deixar de ser mané